Uuuuhuuu! Fresca e rebelde! Piadas secas. Ramos! Pois é, cá estamos, não é verdade? Mais uma vez com colunas. Opa, isto vai cair. E a malta pergunta toda, ó Tiago, onde é que andam os vídeos do setup? Tu não tens noção da quantidade de imprevistos que acontecem. Estas colunas, como tu viste, eram para teres chegado antes, mas houve um pequeno lapso. Ontem passei o dia a mandar e-mails, ao todo foram 37 e 28 deles foram só para coisas tão na alfândega. Perde-se mesmo muito tempo. Há produtos que eu nem tenho esperança que vá receber, porque aquilo de facto há mesmo de ser mesmo muito é complicado. Não estou com isto a queixar-me, porque adoro o meu trabalho. Agora, é só para te explicar a ti porque é que demora tanto tempo. Eu também não compreendo como é que é possível eles se serem tão complicados, mas paciência. Agora, como é que eu te vou mostrar isto? Uuuuh! Brutal! Muito bem, o que é que nós temos aqui para já? Magic Wi-Fi 2, duas vezes! Isto eu depois vou-te explicar porque é que tem a ver com o futuro setup. Não te posso explicar já. Surpresa, mas vais adorar. Mais coisas e agora é que vem a festa. Olha para lá! Rockbox Bold El Espetáculo! Uma para aqui e outra para aqui. E a caixa para ali. Vai-se! Vou tirar o casaco, isto é sério. Ah, e com tanta conversa, esqueci-me de rodar a intro. Portanto, hoje vais ver o meu novo sistema de som, porque aquele sistema fantástico 5.1 sumiu! Mas vamos falar disso tudo a seguir. O que é que estas colunas têm tão especial? Não são só umas colunas grandes, como tu estás aqui a ver, são gigantes. Isto é brutal! Há uma explicação, na verdade há várias, porque isto é mesmo muito, muito bom. Vou-te falar disso tudo a seguir, explicar porque é que estas são as tuas colunas preferidas, provavelmente, e podem substituir um grande sistema de som. Isso é o que nós vamos ver. Então fica por aí, roda a intro! Então, começando pelo princípio, sim, já tirei o sistema de som, porque minimalismo. Antes eram 6 colunas, era um sistema 5.1 cinema, o som era incrível, e eu valorizo mesmo muito a qualidade de som. Agora, fios... Não, eu não consigo ver cabos. Então, com estas colunas, como estás aqui a ver a opção, dá para emparelhar duas, uma à outra, sem fios, e dar um som brutal. Ela tem mesmo um grande, grande som, uns basses mesmo potentes. Ao todo, são 30 watts de RMS. Se cadastro para ti, é chinês, então nem tentes perceber. Acredita só que é um número muito elevado para uma coluna portátil, e é por isso que estas são as L, as mais potentes large. E o que é que isto tem? Bem, é tanta coisa que eu vou-me esquecer. São à prova de água, portanto, podes levar para uma festa para qualquer sítio, para o pé da piscina, não há problema nenhum. Durante muito tempo, tens quilos e horas de autonomia, deep bass, portanto, estou à espera de uns graves aqui mesmo potentes. Tem bateria, lá está para muito tempo, e dá para carregar também o teu smartphone, ligando o cabo, já está ali a carregar, está ali um iPhone. Micro USB, eu preferia USB-C. Mas pronto, vamos lá para doar, que isto é uma coluna de som, e temos ali a ligação de áudio, que já todos estamos habituados. Mais coisas aqui em baixo. Temos 4 cores, eu tenho aqui 2 para te mostrar. São as que vão ficar aqui no setup, mas vamos fazer ali um teste lado a lado, isso vai ser brutal. Bateria de 4000 mAh, o que importa mesmo é como é que vai ser o resultado. Carrego em 4 horas, lá está a certificação X7, o X7 tem a ver com água, o X tem a ver com pó e etc. Tem um LED para ver como é que está a bateria, e já está tudo. Agora é mesmo só tirar esta senhora da caixa. É que a teia caixa é sério, olha lá, este cordolinho aqui está um espetáculo. Agora, como é que isto se tira? Wireless Bluetooth Speaker. E tu me me excite. Andar aí. Olha ali o esferovito e tudo, isto é uma coisa mesmo séria, estás a pagar por uma coisa premium. E o som, isto é muito grande. Vamos só tirar isto daqui, para me incomodar. Minimalismo, não queremos nada. Isto é brutal. Super fofinha, olha lá. Vamos já pôr aqui a carregar, pull to open. Certo, quero pôr aqui a querida a carregar, porque eu quero já ouvir isto em ação. Sim, já está. Ali está o botão de Bluetooth em aparelhamento, power. Aqui em cima temos andar com música para trás e para a frente, volume mais e menos, play e pausa. Em princípio tem microfone e dá para atender chamadas, já vamos verificar isso. Double fan. Já estou entusiasmado. Então, vamos ligar aqui o Bluetooth. Convém a ligar a coluna, não é? Então, power. Oh, damn, son. Muito potente. Grande ação. Como estás aqui a ver, é super prático a transportar. Agarras aqui, é muito bom. E é muito fofinha, tipo, quando tocas nisto, isto vai para dentro. Um bocadinho, é mesmo fofinho. Então, vamos ligar aqui no Bluetooth, que é para iniciar o emparelhamento. Já ali encontrou? Rockbox Bold L. Faz a luta, só. Ok, é suave. E agora, uma música à maneira. Eu nem sei qual é que vou escolher. Espera lá. Gosto desta Tiger Tee, Tee, do Walk the Moon. Como é que isto dá de som? Ok, aqui está no máximo, na coluna não. Ok, o som sai daqui da frente. Espetáculo. Quanto é que tem de bateria? Tem dois paus. Então vai dar. Só por aqui. Chegou ao máximo, chegou ao máximo. Está a partir tudo. Luzão, está no máximo? Está no máximo. Ok, desculpa. Eu não aguento isto no máximo, está muito alto. E no Boxing? Cabo não ouviu e de micro USB. O que é que dá som? Está lá em cima agora, agora ninguém vê. Gostava muito de mostrar o resto da música, mas os direitos de autor não me iriam permitir. Portanto, olha. O que é que eu te posso dizer da qualidade de som? Estava à espera, se calhar, de um bocadinho mais de graves, sinceramente. Agora, o som é alto, é nítido, não distorce muito. Quer dizer, não distorceu nada, na verdade. Mesmo no máximo, isso é muito bom. E aí por cima lá está. Se tu queres dar uma festa, tu queres pôr o som no máximo. Tu queres que a coluna... Tu queres que a coluna não se parta? Bold! Lá está ela. Isto é um espetáculo. Power. Não deu. Pull to open. Será que agora já vai dar? Não. Então espera, vamos pôr a carregar. Acho que estava com zero. Então se estava com zero, vamos ver se ela já liga. Tipo, estará mesmo quando ela está sem bateria, vamos ver se ela funciona mesmo com zero. Ele tenta, sim senhor. Então vamos esperar só mais uns segundos. Esta borrachinha é super importante, como estás aqui a ver. Não, não estás? Ai, ai. Ok, agora estás, que é para proteger da água. Portanto, para estar ao pé da piscina e etc. Estes botões aqui. Queria ver se estava para atender chamadas. Vamos ver ao site. E vamos dar-lhe aqui mais um segundinho enquanto ela carrega. Enquanto isso, estou a mostrar-te aqui todo o processo de desmontar o sistema de som. Deu muito trabalho, muitos fios, muita coisa. O som era de facto impecável. No entanto, lá está. Eu, neste momento, com a questão do minimalismo, porque quero pouca confusão numa aqui, porque o outro lá está, teve alguns problemas de género. Foi mais um problema do computador e não do sistema de som. Mas mesmo assim, eu quero simplicidade. Quero estar com o meu smartphone com o melhor som, tanto em casa como fora de casa, em qualquer sítio que eu vá, que seja fácil de transportar, que dê para estar com amigos. E esta acaba por ser um dois em um. E então, é uma maneira de não ter tantas coisas. Porque uma coluna portátil era sempre necessária para ouvir no carro, numa festa ou em casa. Era sempre preciso. Tipo, queres levar para a casa de banho para cantar enquanto tomas banho. Levas isto e assim é à prova de água. O que é que és melhor? Com o sistema de som é super caro e não tens essa versatilidade. E neste momento eu valorizo muito a versatilidade. Por isso, foi uma decisão pensada e acho que neste momento, para mim, faz mais sentido ter esta coluna de som. E então, estou-te a falar das vantagens e das desvantagens. No caso, tu estás a pensar também em investir em som. Obviamente, com o sistema de som 5.1 será sempre melhor. No entanto, é bastante mais caro. Tem mais fios. Não é tão portátil. Não é tão... É isso. Ah, eu olhei aqui um pormenor engraçado. Dá para ver a porcentagem... A porcentagem não, mas a capacidade da bateria ali. Como estás ali a ver, exatamente. Já sabes quais tem os links na descrição para ver os preços, características e etc. Lá está, eles agarraram ali uma cadeira de... Tipo, uma rede, estás a ver? Uma árvore. Pronto, é uma solução. Pick up the phone. Tem microfone e dá para atender chamadas. Pronto, era isto aqui que eu queria saber e está confirmado. Lá está, algo que um sistema de som não tem. E isto aqui, ligando ao smartphone, para mim, é uma coisa mesmo prática. E poder dar para qualquer lado... A sério, é uma coisa que eu valorizo muito. Oh, mas eu agora queria experimentar os dois. Estamos só a guardar aqui mais uns minutos. Só para podertes estar aqui a cobrar os dois. Até já. Ligou. Ligou um. Vamos ligar a segunda. Estou super entusiasmado. Pá, curte o som. Uau! Parece-nos nas profundezas das fossas marianas. Da fossa, porque essa foi uma. Bom, o som está ligado ali. Vamos andar assim. Tipo, no metro. Bluetooth duas vezes, não é? Já! Não pode ser. Sou demasiado rápido. Ah, calma. Duas vezes aqui também. Oi. Estou! Ai, não. Era um clique num e outro clique no outro. Certo? Não. Não serve. Vamos só experimentar a ver o que acontece. Está lá de certo. Ok, está no máximo. Então, espera. Agora sim. Vou dar um toque aqui. E agora dois toques aqui. Não, mas é que não fez clique. Come on. Vá lá. Eu queria que isto desce. Vá lá. Porquê que isto nunca funciona? Está aqui. Está aqui escrito. Uma vez numa, duas vezes na outra. Eu fiz isso. Olha. Uma vez. Duas vezes. E esta apita e esta não. Ok, agora estão as duas a piscar. Calma. Eu acho que vai dar agora. Não sei como é que fiz. Mas estão a piscar. Come on. Come on. Please. Scan, queres ver que vão encontrar as duas? Ainda não encontrou o verde. Quer dizer que ela está à procura da outra. Vá lá, querida. Por favor. Bem, assim não dá. Uma eternidade depois. Muito bem. Então, para já. Ele dizia para desativar o Bluetooth no smartphone. Isso é um ponto importante. Agora. Turn on the first speaker. Vamos lá ligar. Muito bem. Ligar o segundo. Muito bem. Está ligado. Ok. Vou carregar no primeiro. Só assim um toque. Já está. E agora dois toques no segundo. E vou... Ok. Ouvi um bi para confirmar que estão emparelhados. Certo. Apitaram os dois. Pararam de piscar. Certo. Calma. Agora. Ligar o Bluetooth no telemóvel. Muito bem. Então. Ligar o Bluetooth. Scan. Está a tentar conectar. Eu vou tentar com o telemóvel. Isto aí eu tentei há um bocado. Ok. Ele parou. Rockbox L. Ouvi qualquer coisa. Não me digas. Eu também me desesmado. Eu acho que isto vai funcionar. Deixa-me escolher bem a música. Já sei. Vou pôr aqui a favela do Alok. Calma. Está a dar as duas. Que som. Acho que está a ajustar o volume nas duas. Não. Ajusta nas duas. Portanto assim tens o fone sempre uniforme. Isto é bom. Estamos para mais alto. Eu passei um youtuber a sério. Eu tenho que ir lá para fora fazer o teste. Não é? Então vamos lá colocar isto. Amigas colunas para dentro da mochila. Chamadas à recepção. Estás pronto? Então bora lá comigo. Ok. Eu acho que estamos num sítio perfeito. Que é um ginásio. em que podemos pôr a música a desbundar na brava mano. Oh mano. Vamos pousar aqui mano. Estás? Vamos lá ver. Vamos já pôr a música que eu temos aqui. As colunas dentro da mochila. E... Play. Está alto. Vamos pôr aqui. Pode ser aqui. Andarei. Vamos pôr aqui. Mas mais alto. Isto é melhor pôr mais baixo. Se não vamos matar alguém. Está muito alto. Ok. Afinal está aprovado. Rockbox. Isto funciona bem. Mas cuidado. É mesmo para o ar livre. Afinal de contas. Em casa. Tem que cuidar com isso. Ok. O que é que eu te posso dizer sobre isto? Então. O som é muito alto. Ok. Então se juntas as duas. Isto vai a casa abaixo. Portanto. Para uma festa. É extraordinário. São a zelo que tu queres levar. Ok. Para uma grande festa. É mesmo isso. Se queres ter cinema em casa. Também são uma escolha muito boa. O som é muito nítido. É muito equilibrado. Eles podiam ter exagerado nos graves. Não o fizeram. A coluna Havana. Imenso. Portanto. Os graves são fortes. Não são nada de exagerado. Lá está. É um som muito natural. É rico. Mede os graves agudos. Ok. A bateria parece ser muito grande. Resistente à prova d'água. Em termos de beleza. É isto que estás a ver. Eu sinceramente gosto mais da azul do que menta. Mas é mesmo a questão de gosto pessoal. Depois também tem uma cinzenda. E etc. Já sabes que vais ter os links todos na descrição. Para os vários tamanhos e modelos. Esta é a L. É a maior de todas. Um formulário importante é que ter duas. Não é simplesmente ter mais uma. Não é simplesmente o dobro. É que faz toda a diferença. Para fazer o efeito estéreo. Que é dos dois lados. Tipo. Ouvir uma música é muito mais envolvente. Ter o som a vir dos dois lados. E não apenas de um. Por muito boa que seja a coluna. Isso acontece com todas. Não só com estas. E portanto é ótimo a Rockbox ter essa opção de facilmente. Ok. É fácil para ti porque já me viste a passar pelo sofrimento. Mas facilmente emparelhar uma a outra. E já está conectado ao smartphone. Sem fios nenhuns. Eu acho que isso é extraordinário. E as duas servem de powerbank. Isso é muito bom. Enfim. Eu estou convencido sinceramente. E vão ser as minhas novas companheiras de viagem. De estaria. De amizade. Quando eu for um jantar com alguém. Etc. Portanto estou fã. O microfone está aqui a algures. Para conseguirmos falar com alguém. Agora o que é que eu gostava de saber. Enquanto eu estou aqui a fazer a janeira. Perguntava-te a ti. Para me dizeres nos comentários. O que é que tu mais valorizas numa coluna de som. Valorizas a portabilidade. Valorizas o facto de ser alta. Valorizas os sons mais graves. Ou mais reais. Valorizas esta possibilidade de emparelhar a várias. É a bateria. Eu lá está. Neste momento é a qualidade de som. E a portabilidade. Mas se tiver que escolher entre mais som. Ou melhor qualidade. E mais portabilidade. Eu optei pela mais portabilidade. E perder um bocadinho a qualidade de som. Que tenho a dizer-te. Não perdi grande coisa. Pelo menos para a utilização que eu dava. Porque eu não vejo muitos filmes. Então estou muito satisfeito. Rockbox. For the win. São as novas amigas aqui do canal. Enfim. Não me vou alongar mais. Deixam um like se gostaste deste vídeo. Links na descrição para saberes tudo e etc. E se adorares este vídeo. Não te esqueças de subscrever. Para não perderes os próximos. Por hoje é tudo. Muito obrigado. E até ao próximo vídeo. DJ. Bota a música. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.